Após se classificar em primeiro no grupo A, o Pato encarou o Joinville, segundo do grupo B. A semifinal da Supercopa começou com o Henrique, fazendo 1x0 para os catarinenses neste chute. O Pato foi empatar no segundo tempo, quando o Gé roubou a bola de Rafinha e avançou para deixar tudo igual, 1x1. O empate levou o jogo para a prorrogação. E após Henrique roubar a bola de André, ele chutou e Renatinho desviou, 2x1 Joinville. Foi o resultado que colocou o Gé na final e o Pato para disputar o terceiro lugar. No domingo, o Pato encarou o Joaçaba. Nesta jogada pela esquerda, cruzamento para Guto fazer 1x0 Joaçaba. O Pato empatou com o pivô Gé, chutando de média distância 1x1. No segundo tempo, cobrando o tiro livre, Joy fez 2x1 Joaçaba. Faltando menos de 10 segundos, o Pato atacou com o goleiro linha. E no rebote do goleiro, o Gé empatou de novo, 2x2. E jogo também indo para a prorrogação. No tempo extra, André colocou o Pato em vantagem, 1x0. Depois, Dudu Pereira limpou a jogada e bateu para fazer 2x0. Ainda teve tempo de Cabriuva, de longe, fazer 3x0 o Pato. E nos segundos finais, Ronei descontou para o Joaçaba. Final na prorrogação, Pato 3, Joaçaba 1. O Pato confirmou o terceiro lugar. Já na decisão, Joinville e Sorocaba. Com grande atuação de Xuxa e Henrique, o Joinville venceu por 4x1. E conquistou o título da Supercopa, que foi disputada em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. O título leva o Joinville para Libertadores da América de Futsal. E atuação de Xuxa e Henrique, o Joinville venceu por 4x1.